Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e, claro, compartilhar com vocês. E por falar em novidade, hoje eu tenho uma boa, tá? A atualização obrigatória acaba de sair. Essa atualização é obrigatória que vocês façam no seu aparelho. Saiu agora, tá quentinha? Eu já vou mostrar para qual aparelho e vou deixar ela no comentário abaixo. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. Bahia Eletro essa semana está com essa promoção que vocês estão vendo na tela. São dois WhatsApp para melhor lhe atender, então não perca tempo. Entra em contato agora com o departamento de vendas da Bahia Eletro, faça a sua compra. Além dos alternativos, ela tem também uma variedade de aparelhos do SAT HD regional. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, e agora chegou o momento da gente conferir que aparelho é esse que ganhou atualização obrigatória, que todos terão que atualizar, pois ele recebe a sua primeira atualização. Veja lá essa novidade. Acompanha lá. Pois bem, meus amigos, eu estou falando do mais novo lançamento da Audi SAT. A Audi SAT trazendo atualização, a primeira atualização do Audi SAT K50. Essa atualização é a primeira para ativar aí o serviço, tá? Nesse novo modelo da marca Audi SAT, que ela acaba de lançar aí mais um modelo, tá? Além do K20, K40, agora o K50 também, tá? Eu vou deixar essa atualização no primeiro comentário fixado acontecendo aqui no nosso canal. Você fica sabendo!